A maior festa comunitária do país está entrando na reta final. A 29ª Oktoberfest de Igrejinha segue até domingo com muita alegria, com shows de bandinhas típicas alemãs, atrações culturais, esportivas e além de muitas atrações musicais. A festa, que é para toda a família, também valoriza os idosos, que ganham um dia especial, a Oktober da Terceira Idade. Centenas de vovôs e vovós participaram na quinta-feira da festividade. No local, os idosos doaram alimentos, que serão encaminhados para as famílias carentes de igrejinha. O gesto mostra o lado solidário do evento. Ao som de bandinhas típicas, a galera da terceira idade mostrou que ainda tem ritmo no pé e que adoram dançar. Participaram da Oktoberfest grupos de terceira idade de diversas cidades do estado. Eles foram recebidos pela corte e pelos bonecos simples da festividade. Legenda Adriana Zanotto